Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? E bom, galerinha, vamos fazer uma coisa aqui, ó, esse vídeo que batei recorde de likes, ó, recorde, recorde mesmo, mano Tem que arrebentar o botão de gostei, eu vou tatuar alguma coisa a ver com o universo de Naruto, de Boruto, entendeu? Tem que bater o recorde de likes, mano, se você quer ver essa tatuagem sendo feita, mano, que vai ser muito louca mesmo Então, mano, se você quer ver isso, deixa seu like, porque é muito importante, beleza? E bom, galera, hoje, 7 horas, saiu um vídeo de curiosidade sobre Boruto Foi um vlog que eu fiz, mano, ficou muito legal, eu fiz até o Rasenha no vlog Então, mano, se você perdeu, corre aí no canal e confere, beleza? Porque é muito importante mesmo, beleza, galerinha? E bom, se a gente pegar bastante like também, eu vou fazer um especial, velho, um especial de meia hora de Boruto de Saruto, beleza? Mas, mano, tem que pegar muito like, muito like, muito mesmo, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E manda esse vídeo aqui pra duas pessoas, dois amigos seus, ou manda no grupo, sabe? Em vez de mandar o gemidão do Zap, manda o vídeo do Wolf, que é mais legal, demorou? Então é isso aí, galera, eu espero que todo mundo curte o vídeo e apoie, demorou? Então, eu pedi com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, já dei uma olhada pelo redor da vila, parece que não tem ninguém, né? Acho que é seguro ir pra casa já... Ai, eu vou voar por aqui mesmo, porque eu tô com preguiça de ficar dando a volta ali... Ninguém sabe mesmo dessas habilidades novas... Ai, acho que ninguém sabe, né, desse bastão de ramura, nada do tipo, né? Ai, tá... O duro é essas gogodamas que ficam nas minhas costas, né? Ai, tudo bem, eu espero que meu pai não esteja em casa, ninguém esteja em casa, né? Ai, ai... Ah, o quê? O que o senhor está fazendo? Eu tava chegando na minha casa, abrindo a porta e indo tomar um belo de um banho... Boruto... Volta aqui, Boruto... O que eu fiz agora? Pensa que eu não vi? O quê? E pensa que ninguém da vila tá vendo? O quê? Esses seus pezinhos saindo do chão do nada, ficar flutuando? Eu não tô flutuando, eu não flutuei nenhuma vez fora de batalha... Ah, não, então por que que os vizinhos aqui da frente ficam falando... Ah, ele vai comprar pão, ele vai voando... Ah, ele vai lá com o Comirame, ele vai voando, vai comprar cheeseburger... Vai voando, vai falar com o... O Naruto tá... Nossa, o Naruto tá a pé da vida com você! Não, calma, o meu pai sabe, já que eu tenho essas habilidades... A gente já sabe! E ele tá muito bravo contigo... Como que todo mundo já sabe? Eu nem mostrei pra ninguém isso! Você fica voando por aí que nem um louco! Ai, meu Deus, eu não fico voando igual um louco! Ai, tá, talvez eu tenha voado... Não, para... Para... Talvez eu tenha voado uma... Ou duas vezes... Ou vinte vezes, ou cem vezes... Ah, tá, e por que que eu fiquei sabendo que algum clone do meu pai foi com você até a saída da vila? Ah, não é nada não, não é nada não, não é nada não, não é nada não... Você tá escondendo alguma coisa de mim... Eu vou falar com o Gara! Não, 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 fala não! Não fala com o Gara não! Vou ligar pro Gara, vou ligar pro Gara! Não, 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 não! Se você não me falar o que agora, eu vou jogar uma Gugodama na sua cara! Eu posso te culpar, senão você vai ficar muito bravo comigo! Vou jogar umas Gugodamas em você! Ai, 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 ai... Para, para, a gente tem que pensar em coisas importantes agora! Ai, tá! Você sabe que a gente tem só dois dias pra decidir quem de nós dois vai se sacrificar pela sarada, né? Aham! Eu tenho uma ideia! Que ideia? Ah, eu me matar, né? Eu tenho certeza que eu tô indo lá já! Não, eu vou, tio Sasuke! Não, eu vou me matar! Eu vou! Eu vou, já tô preparado aqui! Ela é minha mulher, ela é mãe dos meus filhos! Harakiri! Você chamou esse sentido de Harakiri? É porque eu ia me matar? Não, tio Sasuke! A gente tem que se entregar pra ele, pra ele matar a gente, entendeu? Então, eu vou, tá bom? Eu vou, você fica aqui e cuida de todo mundo, tá bom? Não, eu vou! Eu vou! Que tal a gente fazer uma coisa, então? O quê? Pensa comigo! Já que a gente tem umas células aí da... Na lobby, né? Guardada no lugar! Ai, ai, ai! Eu tenho que vocês usem meus filhos pra experiência! Bom, para! Então... Ai, para! Já que tem as células deles guardadas, a gente podia meio que implantar na gente, né? Você fala em plantar a célula da Naomi na gente? Lógico! Tá, a gente ia ficar meio que imortal, né? A gente não ia ficar totalmente imortal, porque... Até a Kaguya era imortal e conseguiu ser selada, né? Ela se cura muito rápido, mas mesmo assim... Eu acho que não é imortal, tá ligado? Não é inderrotável! Tem uma diferença entre imortal e invencível, então a gente tem que cuidar disso! Tá, entendi! Então a gente vai ficar meio que... A gente vai se regenerar bastante, né? É! Então vamos fazer o seguinte... A gente meio que vai fingir, eu acho que para o Kawaki a gente morreu... E a gente meio que tenta ir se infiltrar lá, entendeu? Só que a gente tem que trazer a selada bem, com vida para ir embora para casa! Lógico, né? Lógico! Vou olhar com o meu Hinegan se ele está fazendo alguma coisa com ela! Tá, então você vai lá e pega as células dela e traz a queda daqui a pouco, tá bom? Tá, tudo bem! Fica aí! Tá! Ai! Ai, que que o tio Sasuke ele está escondendo de mim? Alguma coisa ele está escondendo de mim! Ele não sabe mentir tão bem! Ai, eu vou investigar isso, eu vou investigar isso! Alguma... Eu estou com uma pulguinha atrás da orelha! Ai, essa pulguinha atrás do ouvido estão deixando eu fazer as coisas! Eu vou dar uma ligada para o Gara! Será que ele me atende? Vou mandar uma mensagem de voz, na verdade, para ele! Não, não, não! Não, Boruto! Boruto, desliga isso aí! Então eu vou mandar uma mensagem de voz para o Gara! Para! O Gara, aconteceu tudo normal, está tudo bem, pode deixar ele dormindo aí, tá? Ele quem? Daqui o telefone, daqui! Ele quem? Ninguém! Daqui! Você me irrita! Ele quem? Ele quem? Ele quem? Ai, ai! Para! Sai, 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 sai! Ele quem? Ele quem? Pode que você não me aceitou! Nossa, você me irrita! Pegou o chakra! Ai, peguei! Tá, vem cá! Ai, tá! O que a gente tem que fazer? Ninguém pode ver! Ninguém pode ver! Pera aí, deixa eu ver se tem alguém... Rinnegan! Será que não tem ninguém aqui? Não, não tem ninguém aqui! Tá! Ó! Pega aqui! Isso vai deixar a gente com as células da Naomi? Sim! Toma! Ai, meu Deus do céu! Tá! Será que é fazer efeito isso? O Sasuke! Isso realmente conseguiu... Aconteceu! Eu sinto... Eu sinto... Eu sinto... Eu tô vendo em volta de você! Eu também tô vendo em volta de você! É o chakra da Naomi! Mas será que agora a gente tá realmente meio que imortal? Não sei, tipo, resistente a muita coisa? A gente tem que testar isso! Tá, vamos lá fora! Vamos lá fora da vila! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Isso realmente deu certo! Mas a gente tem que aprender a atirar isso aqui! Imagina se os outros ficam vendo a gente assim! Isso é verdade! Cadê você? Ah, tá! Tá aqui! Tá, vamos fora da vila! Porque senão a gente vai destruir aqui a vila! É, então! Pera aí, vem! Toma cuidado! Toma cuidado! É, não tô indo voando, tá bom? Eu não tô voando, tio Sasuke! Boruto! Eu só... Eu só pulei aqui! Ah, ela pulou, né? Eu só pulei aqui, tio Sasuke! Ai, eu vou escalar aqui! Eu juro que eu não voei! Ah, não, né? Ai, vamos aqui logo, vai! E tu para e fala com o Gara! Por que eu não posso falar com o Gara? Ele é meu amigo também, tá bom? É, mas o Gara está muito ocupado! Hospedando... Desquieto! Você tá muito estranho, tio Sasuke! Porra sabe que você não vai conseguir mentir por mim por muito tempo, né? Tá, vem cá, vem cá! Vem cá logo, vai! Tá, usa o seu Shidori em mim, o vermelho! Quero ver se ele é... Se isso aqui realmente funciona! Vamos lá! Aaaaaaah! Ai, ai, ai! Ai! Ah! Olha isso, tio Sasuke! É como se tudo... Tudo pegasse no meu chakra que acabou de se machucar! Meu Deus, meu Deus! Você tá muito machucado! E voltou ao seu normal! Meu Deus! Então você vai ter que me dar o Rasenga vermelho agora! Será? Vai! Ai, tá! Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, mas ainda tem um pouquinho de chakra ainda! Ainda bem que eu deixei o clone por previsão! Ai! Ai, ai! Você ficou com medo de morrer? Hã? Você ficou com medo de morrer? É, porque esse seu chakra do Rasenga é muito poderoso! Ai, eu vou te dar uma gogodama então! Porque quem relaxa as gogodamas sabe que ele morre, né? Ai, meu Deus! Vai! Tá, peraí! Peraí! Deixa eu canalizar meu chakra, tá? Aaaaaah! Vai, Tis, eu sei que você é... Ai, meu Deus! O que você fez? Calma, calma! Ai, meu Deus! Eu tive a infucação sem querer! Tá! Vai! Você tá ficando até doido, né? Eu sei que uma coisa que você vê com só mentira é isso! Tá, mas tudo bem! Ok, não tem nada a ver! Vai! Tá, peraí! Não, peraí, peraí! Eu vou fazer mais uma coisa então! O quê? Eu vou ativar mais o meu chakra final com isso, tudo bem? Então vai, quero ver! Ah, meu chakra final! Aaaaaah! Aaaaaah! Peraí! Aaaaaah! Aqui, muito bem! Tá! Vai! Pode dar? Pode ir, vai! Um! Aaaaaah! Dois! E agora é o final! Aaaaaah! Rasenga! Aaaaaah! 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 Tio Sasuke, Tio Sasuke, Tio Sasuke, Tio Sasuke, Tio Sasuke! Não, 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 não! Ah, tá tudo bem! Ah, ah! Esse chakra da Naomi é uma coisa muito incrível, meu Deus do céu! Tá! A gente só não pode deixar isso daqui exposto, né? Porque se alguém souber disso, a gente tá totalmente ferrado, Tio Sasuke! Então, meu Deus, a gente tem que agora diminuir teu chakra ao máximo, vai! Tá! Aaaaaah! Conseguimos, Tio Sasuke! Conseguimos meio que guardar o chakra! Ainda bem! Porque se a gente mostrar esse chakra aí, muita gente vai ficar de olho! Isso! Agora vamos pra casa, vamos dormir, que amanhã a gente vai faltar um dia pra gente ir até a sarada! E a gente tem que ir atrás dela e salvar ela, Tio Sasuke! É, lógico! Tá, tudo bem! Mas para de ligar pro Gara! Por que eu não posso ligar tanto? Você me irrita! Para de ligar pra ele! Eu vou ligar, eu vou conversar com ele depois! Vou marcar uma reunião com o Gara depois! Ai, meu Deus do céu, esse buroto! Por que eu não posso conversar com o Gara? Ele é só seu amigo agora? Não, é por causa de que você não pode conversar com ele por enquanto! Por quê? Por que não? Por quê? Por quê? Ó, você tá destruindo a vila! Você vai destruir a vila de novo aí, ó! Isso é fora da vila! Ai! Tá, eu vou pra casa dormir, Tio Sasuke! Boa noite! Boa noite! Ai, meu Deus! Ele me irrita muito! Jesus! Ai, 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 ai! Ai, aquele treinamento de colocar o chá, caramba, e tudo mais! Me deu uma canção... O que que foi isso? Meu Deus do céu! Eu acordo assim já! Eu acordo assim já! Kawaki! O que que você tá fazendo na minha vila? Eu já falei que você não é paro para mim, Kawaki! Fiquei tão engraçado! Eu vou ter que te dar uma suma de novo, Kawaki! Você está ferrado! Eu tô falando por quê, Kawaki? Você já tomou uma suma várias vezes! Você não aprendeu! Eu não falei pra você não voltar na minha vila! Você acha que vai ficar pra trás? E eu vou ficar pra trás por causa dessas suas habilidades novas? Por quê? O que você quer dizer com isso? Meus amiguinhos! Meus amiguinhos de outro mundo! Me deram isso aqui! O que que é isso? O que que é isso? Isso aqui é a fruta do poder! Isso é uma fruta do poder de outro mundo? É! Não, 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 não! Não, não, não! Você não comeu isso! Você não comeu isso! Não, 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 não! Não, não, não! Kawaki! Acabou de fazer com você mesmo! Não, 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 não! Meu Deus! Meu Deus! Ele se transformou! Meu Deus! Os seus amiguinhos de Tutsuki não deviam ter feito isso com você! Não, 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 não! Meu Deus! Ele tá forte mesmo! Meu Deus! Não, não! Kawaki! 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 Toda sua vila será quebrada! Ele também tem as ugodamas! Não, 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 não! Chihuahua! Chihuahua! Ai, maldito! Maldito! Não, não! Volta! Sai daqui! Sai da minha vila! Sai da minha vila agora! Olha para mim! Olha para o meio dos meus olhos! Olha! O que que é isso? Olha na minha testa! Como você tem isso? Como você despertou isso? Como você despertou? Adeus! Eu vou voltar agora! E quando eu voltar, o outro será destruído! Isso nem faz cócegas! Por outro! Kawaki! Seu maldito! Seu maldito! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Não, não, não! Volta aqui! Ai, que droga! Sabia que eu devia ter parado ele antes! Ai, agora ele comeu um fruto do poder! Ai, meu Deus! Ele ficou muito mais forte! Ai, meu Deus do céu! E agora? E agora? E agora? Ah!